Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais uma biblioteca visual para o Largo. E a biblioteca de hoje é Mari, Mari UI, que ela é feita em cima do Daisy UI, que foi o vídeo anterior, a gente já passou por essa biblioteca. E o Mari UI, ele é feito em cima do Daisy UI e tem o índice CSS. O Daisy UI já é feito em cima do Tailwind, né? Então, vamos lá conhecer um pouco aqui mais dessa biblioteca. Ele é feito ali para trabalhar específico com o Laravel, ao invés dos outros componentes ali que podem dar suporte também a outros frameworks. Já o Mari UI, ele é feito exclusivo para o Laravel. Ele trabalha ali com componentes do Blade. Ele já tem componentes do Blade prontos para você utilizar. E aí esses componentes são feitos em cima do Daisy UI. Aqui eles, inclusive, têm aqui um lugar de demonstração, onde você pode ver aqui já esses componentes em ação. E aí você pode dar uma explorada e se você se interessar em ver essas demonstrações aí. Mas vamos lá ver o processo aqui de instalação do Mari UI. Bom, o processo de instalação ali é bem simples. A gente tem aqui o processo de instalação automática. Aqui, vamos lá então fazer a instalação. Vou copiar aqui o comando para poder instalar via Composer. Vou lá no meu terminal. Vou colocar aqui seio, Composer, Require. E aí chamo aí a biblioteca do Mari UI. E aí, em seguida, agora eu tenho que rodar. PHP Artisan, Mari Install. Ok. Então venho aqui, eu estou com a instalação do Larvel aqui, limpa. Quando você vai rodar aqui esse tipo de script com o Mari UI aqui, install, ele modifica arquivos da sua aplicação. Então, eu recomendo que se você fez alguma modificação antes no seu projeto, primeiro salva todas essas modificações. Se você está utilizando o Git, já comita essas modificações. E aí, depois você executa esses comandos aqui. Porque aí, se por acaso quebrar a sua aplicação por algum motivo, porque ele está modificando arquivos da sua aplicação, você sabe exatamente o que mudou ali. Você consegue controlar isso pelo Git. Bom, vou rodar aqui então. PHP Artisan, install. Aqui ele pergunta se quer instalar o Volt. Eu só vou cancelar aqui e vou rodar isso dentro do Seio. Ok. Seio Artisan já vai rodar da mesma forma. E aí, ele pergunta se eu quero instalar o Volt também, que é um pacote do Liveware. Já vou instalar aqui. Pergunta se quero instalar as dependências ali do Node.js com Yarn ou NPM. Vou instalar aqui com NPM. E aqui, ele falou aqui que só funciona se eu não tiver nenhuma outra biblioteca ali instalada no Larvel, como o Breeze, Jetstream e outros. Ele detectou aqui o Breeze, então ele cancelou. Eu vou ter que fazer o processo de instalação manual ali. Vamos então fazer esse processo. Para fazer o processo de instalação manual, a gente vai fazer o seguinte. Aqui tem aqui, ó, manual install. E a gente tem que já deu require lá no Composer. O Liveware já veio aqui com ele. Só por via das luzes já vamos rodar aqui novamente. Require Liveware. Enquanto ele está instalando aí. Vamos instalar agora as dependências aqui do Node.js. Eu não lembro se o Yarn já está instalado dentro do Seio, mas agora a gente já descobre aqui. Seio, Yarn, ADD. E aí já está instalado lá, então nenhum problema. Bom, dentro agora do Tailwind Config, a gente tem que adicionar algumas coisas. Adicionar aqui essa linha lá dentro da seção de conteúdo. Então Tailwind Config, aqui em Content, a gente adiciona essa linha. Já salvei também. E a gente tem que adicionar o plugin do Daisy UI. Lembra que o MyRI UI é feito em cima do Daisy UI, que por sua vez é feito em cima do Tailwind CSS. Bom, aqui fala para a gente poder importar lá as diretivas do Tailwind lá dentro do App CSS. Já vem também automático com o Laravel lá. Só vou conferir aqui e está tudo ok aqui. Adicionado já. Ok. E aí ele fala para a gente poder criar aqui um layout lá do Liveware. Eu vou criar aqui, então. Ok. E adicionar lá o bit dentro do layout do Liveware. O app.blade, que está dentro de components. Vou ter que atualizar aqui minha listagem de arquivos. Components. Layouts. App. Ok. Tenho que adicionar o bit aqui. Prontinho. E está tudo pronto. Agora, o que eu tenho que fazer aqui agora? Utilizar a biblioteca. Antes disso, eu vou criar o seguinte. Tenho que criar aqui um componente para mim poder renderizar isso. Rotear lá e renderizar. Ele roda aqui com o Liveware. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, então. Vou colocar php artisan make Liveware. E vou chamar aqui de Homepage. Vai ser a minha página principal ali da aplicação. Aqui, então. Vou lá no arquivo de rotas. E vou alterar aqui a minha página principal. E apontar ela lá para o meu Homepage. Que vai estar dentro de app. Liveware. Homepage. Ok. Venho aqui no meu navegador, então. Vou lá para a página principal. Entro aqui. E está a página em branco. Então, carregou sem nenhum erro. Como lá a minha página não tem nada dentro dela, então, de fato, exibe ali tudo em branco. Colocar aqui um texto qualquer. Atualizo. E já aparece aí. Bom, vamos lá então aqui agora pegar algum componente aqui para a gente poder utilizar. Vou pegar aqui, por exemplo, uma tabela. Vamos ver. Aqui ele tenta pegar dados de model. A gente não tem model lá. Quero pegar aqui algum componente que a gente não precisa de interagir com nenhum model. Nem nada do tipo. Ó, a gente tem aqui um menu. Então, vou copiar aqui esse menu. Copiei. Colei. Pronto. Vou atualizar aqui. Tenho que compilar lá os meus assets. Então, aqui sale, npm, run, build. Prontinho. Vai compilar aqui os meus assets. Atualizo. E está pronto aí o meu menu. Já funcionando aqui. E total integração também com o Liveware. Se você vir aqui, inclusive nos exemplos aqui do Input, você vê aqui que eles já utilizam aqui com o Liveware. Wire model e tudo mais. Se você não sabe o que é o Liveware. O Liveware é uma tecnologia para a gente poder criar aplicações aí similares. Modos de interação similar ali com o Vue.js, o Angular. Só que a gente não fica escrevendo JavaScript toda hora. A gente faz isso somente com o Blade. E o que a gente já tem ali dentro do Larvel, a gente muda muito pouca coisa. Como por exemplo, aqui a gente coloca o Wire model, que seria equivalente ao Vmodel lá do Vue.js. E ele vai manipular essa propriedade aqui de endereço que está lá dentro do meu PHP. Vai executar diretamente no PHP. E a gente vai ter curso disso depois também no canal. Caso você se interesse em conhecer essa tecnologia. É uma tecnologia muito boa. Particularmente eu gosto e utilizo em todos os meus projetos. que facilita para a gente poder criar aplicações mais interativas sem precisar de ficar tendo uma aplicação de back-end e uma aplicação de front-end separada. Principalmente quando você tem... Só você vai trabalhar na aplicação, você tem uma equipe muito enxuta. Não é muito bacana a gente ter duas aplicações separadas. É mais difícil da gente manter. Bom, e aí você pode explorar aqui os outros componentes também. Vários outros componentes aqui. Vou copiar mais um aqui de modal. Vamos colar aqui embaixo do menu. Compilar aqui. Ok. Atualizo. E aí já está aqui o nosso modal também funcionando. Então está aí. Você pode dar uma explorada aí em todas as possibilidades do Meire UI na documentação. O caminho das pedras já está feito aqui. O processo de instalação, o primeiro uso. Então vou ficando por aqui. E até a próxima.